Let's Talk Coffee O encontro anual entre todos os atores da cadeia produtiva de café Acontece durante um fim de semana Onde produtores, torradores, minoristas, varistas E até entidades financeiras e organizações não-governamentais Se encontram para compreender as dificuldades na produção de cafés especiais É uma comunidade que se tem feito com base na confiança e transparência da cadeia produtiva Let's Talk Coffee é o espaço onde todos chegam a conhecer-se E falar dos temas que interessam aos demais participantes do evento Basicamente, tem sido um dos desenvolvimentos mais avançados Como uma incrível experiência onde se reúne os produtores e torradores Com as outras pessoas da cadeia produtiva E ver como tem crescido nos últimos anos é maravilhoso Foi fantástico ir ao Graça Que uma fazenda é um centro de treinamento que faz parte do comitê dos cafeicultores do Quintinho Colômbia E ter visto o treinamento dos QGraders que se estavam realizando naquele momento Além disso, ver os desenvolvimentos das pesquisas, assim como os sistemas de secagem do café Como processar corretamente o café E ver como tudo isto se complementa com o aprimoramento da qualidade do café Na minha opinião, Colômbia está na vanguarda do desenvolvimento da qualidade do café Junto com os protocolos na degustação do café A sessão de contar histórias durante Let's Talk Coffee foi uma oportunidade excelente para todos os participantes da cadeia produtiva Joel Benici é um relator e consultor profissional da Costa Pacífica Trabalha com várias e enormes companhias como QLIT, Packard e Pixar Ajudando as pessoas a compreender como usar os relatos para aproveitar melhor seus próprios sistemas de mercado E como projetar-se melhor a si mesmos também Seis anos atrás, quando se realizou o primeiro Let's Talk Coffee Era só para os parceiros, produtores e torradores que trabalhavam diretamente com Sustainable Harvest Mas agora temos convertido isto em uma coisa maior Incluindo mais participantes da cadeia produtiva Nos expandimos também para os varistas Fizemos isto porque queríamos ligar toda a cadeia produtiva Um grupo de varistas, a maior parte deles campeões Incluindo o campeão mundial Stephen Morrissey da Irlanda Que veio não só para ensinar as pessoas como fazer o espresso e arte latte Mas também para ser o anfitrão da primeira concorrência informal de varistas Onde produtores que nunca tinham visto como uma máquina de espresso funciona Formaram grupos para competir E pessoas como Stephen Morrissey e outros varistas foram nos juízes Foi um grande evento O qual abriu o mundo do espresso para muitas pessoas de uma forma muito divertida O outro evento que ocorreu foi a visita do dia de campo Para ver as boas práticas agrícolas a nível de uma fazenda em particular No país onde se estava realizando o evento Em Colômbia, durante Let's Talk Coffee Tivemos a oportunidade de visitar a fazenda O Prazer Uma fazenda maravilhosa, com muitas inovações tecnológicas Para os distintos produtores que têm vindo dos países como Tanzânia, Nicaragua ou México A maior parte deles nunca tinham visto estes avanços no café E cada ano que mudamos Let's Talk Coffee de país em país Os produtores aprendem mais e mais Por isso, tem se convertido numa oportunidade de compartilhar novas experiências Meu nome é Yajomari Maguissa, de Tanzânia Meu nome é Fatima López Trabajo para Prodeto, Nicaragua Eu sou Miriam Meu nome é Romulo Echegaray Farfá, gerente da cooperativa agrária capitaliana Eu creio que é muito importante ter a presença de cada membro da cadeia produtiva Assim, as pessoas podem entender de onde vem o café Literalmente, da semente para a xícara Eu sou Miriam Eu sou Miriam Eu sou Miriam